Novembro foi o mês com o menor número de mortes em acidentes de trânsito comparado aos meses anteriores. Os dados são do placar do trânsito da CMTU de Londrina. Foram duas mortes registradas em acidentes no mês passado. De janeiro a novembro, o trânsito de Londrina teve 96 óbitos. O número é maior que o mesmo período do ano passado, que teve 91 mortes. Mas houve redução no número de acidentes e de feridos. De janeiro a novembro deste ano, foram 3.219. No mesmo período do ano passado, 3.616 acidentes. O número de feridos foi de 3.815 este ano e 4.425 em 2014. De acordo com o placar do trânsito, 35 pessoas perderam a vida este ano por atropelamento. A maioria idosos. Dirigir sem o cinto de segurança é a principal infração. Dirigir falando ao celular e estacionar de forma irregular vem depois. De acordo com o placar do trânsito da CMTU da CMTU da CMTU da CMTU da CMTU da CMTU da CMTU. De acordo com o placar do trânsito da CMTU 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 da CMTU.